É foda, boquete. Tá difícil, mano. O cara faz isso em todos os lugares. Nossa, que isso? Não, é broquete. Não é, bro? Broquete. Sabe o que significa? Aquele mamos amigos, parceiro, velho. Ah, de brother? É. Instalando granada expansiva. Não é não, broquete? É. Não, é de boquete mesmo. Então, boquete nos amigos, não é? Broquete. Sim, sim. Broderagem. Isso. Dicks. English Dicks. Tiro alto, né?